Reverendo Padre Zico, Parque Desta Comunidade, uma saudação, saudação ao Padre Marcos, os ministros da Eucaristia, irmãos e irmãs aqui reunidos, aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação social. Nós estamos celebrando neste final de semana, em todas as paróquias da Arquidiocese de Cascavel, o tema da liturgia é o tema da partilha, a partilha que é a minha doação espontânea de tudo o que Deus me dá, uma partezinha é para a comunidade, é para Deus, que nós chamamos de dízimo. É uma parte que depois cada um vai decidir, não é? Deus ama a quem dá com alegria. E a liturgia da palavra hoje nos disse, quem vai decidir é o teu coração. O teu coração é que vai decidir o que é que eu vou dar a Deus. Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Ou seja, Jesus é claro diante da pergunta, devemos pagar imposto ou não? Então a gente é obrigado a pagar, né? Se não paga vem multa, não é verdade? Ou seja, dai a César, participe da comunidade, contribui com o bem da comunidade através do imposto. A sociedade precisa porque eu contribuo com parte do meu trabalho numa obrigação que é dar parte daquilo que eu ganho para a sociedade. E para a igreja também temos que repartir o pão, partilhar o pão, dar com alegria. Ninguém dá nada forçado, a não ser quando a lei obriga e você mesmo não querendo tem que dar, né? Diante de Deus não. A palavra nos diz hoje na segunda leitura, quanto devemos dar? Dar segundo o teu coração. Mas é preciso fazer essa experiência. Faça essa experiência, diz a primeira leitura, e se abrirão as portas dos céus em benefício pelo pouco que você dá. É a experiência que vai garantir para todos nós que Deus não deixa faltar nada para ninguém. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Nem todos conseguem ganhar o pão com o próprio suor. Precisam viver de cestas básicas. Mas ninguém merece passar a vida com cesta básica. Porque a dignidade do ser humano é o trabalho. É o trabalho que dignifica. Porém, o braço social da caridade. A caridade leva-nos também a nos abrir para os irmãos mais necessitados. Oi. 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 A contribuição que cada um dá, a partilha que você faz, não é só para manter o prédio da igreja. Porque tudo custa, você sabe disso. A bela que está queimando aqui, ninguém deu de presente. A hóstia que você comunga na missa também tem que comprar. Também custa. É para dizer a vocês que a igreja tem despesas de todo lado. Quem é que vai manter isso? A comunidade. Por quê? Porque eu sou igreja. A igreja não é o prédio. A igreja é o templo. A igreja somos nós, povo de Deus. A igreja não é do Padre Zico. E não é de Dom Adelar. A igreja não é do Papa Francisco. A igreja é o povo de Deus fundado, criado por Jesus Cristo. Porque ele disse a Pedro, Pedro tu és pedra e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Então a igreja é de Jesus Cristo. E quem é a igreja? Somos nós. É nós que somos a igreja. Viva, povo de Deus, a caminho nas estradas da vida. E nós como igreja somos responsáveis por tudo o tempo todo. Por isso foi bonito hoje à tarde, vou encontrar aqui mais de 200 ou 200 lideranças aqui da comunidade se preparando para trabalhar na festa de Nossa Senhora Aparecida. Lideranças que sentem a responsabilidade que afinal de contas nós somos a igreja. E queremos dar do nosso tempo, da nossa inteligência, da nossa capacidade para ajudar a igreja. E este ano, este ano todo o lucro da festa será distribuído entre as obras sociais ligadas à igreja. Ou seja, a igreja que se abre na partilha com aqueles que mais precisam. Este é o dízimo. Então, a festa não é para ter lucro e depositar no banco. Mas a festa é a partilha que cada um faz para ser dado e partilhado com os irmãos mais necessitados. Este é o gesto bonito, é caridade. Então, meus irmãos, mesmo com todos os apertos que possamos passar, mas nunca deixa de dar a Deus o que é de Deus. E se você dá, também recebe. Porque na partilha, as portas do céu se abrirão sobre cada um de nós. Peçamos desta graça de um coração generoso e de mãos abertas para ser solidários na nossa vida, principalmente com os que mais precisam, através da nossa comunidade, que é, para cada um de nós, a igreja catedral Nossa Senhora Aparecida. Não tenha vergonha de dizer aonde você participa, qual é a igreja que você faz alimentar a tua fé. Nós temos que dizer com orgulho, a minha comunidade, onde eu participo, é a catedral Nossa Senhora Aparecida de Cascavel. Não tenhamos vergonha de dizer a minha comunidade, onde eu participo. E aí, nós ficamos com toda a certeza que formamos a igreja viva, aberta, uma igreja para acolher a todos e, de maneira especial, os mais necessitados. Vamos juntos renovar...